Estaremos trabalhando sobre este tema, falando sobre a questão família, trabalhando sobre essa temática. E hoje, pela manhã, nós vamos começar as nossas previsões, as nossas mensagens relacionadas a este tema, falando sobre o título Casamento, Instituição de Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, verso 18. Gênesis 2, verso 18. E eu convido os irmãos a lerem comigo este versículo. Vamos todos? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, fariei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, a capacitação do alto, para que possamos, ó Deus, ler, como já lemos aqui, entender e fortalecidos, alimentados pela Tua Palavra Santa e Poderosa, praticarmos a Palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amados irmãos, nós vivemos em uma sociedade em que o casamento tem sido cada vez mais desvalorizado. A figura do casamento está sendo deixada de lado. E nós vemos isso de várias maneiras. Alguns veem o casamento como uma prisão. Quando olha, às vezes, no dedo de uma mulher, no dedo de um homem, a aliança já até faz piadinha falando que é algema. Não sabem o quanto isso aqui é importante e prazeroso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, alguns ainda veem o casamento como algo ultrapassado. Ah, isso aí já foi, isso aí não existe mais, essa questão aí é uma instituição falida. Para muitos, ficou no passado. Já não dão mais essa importância ao casamento. Hoje, o ficar e outras coisas mais, outras palavras mais, tomaram o lugar do casamento no coração de muitas pessoas. Ainda existem aqueles que valorizam mais a cerimônia do que o próprio casamento, do que a própria convivência com o seu cônjuge. acha que o casamento é aquela cerimônia bonita em que o noivo vai vir aqui, todo bonitão aqui na frente, a noiva entrando de branco e a igreja toda ornamentada, os padrinhos, as testemunhas, os pastores ou o pastor aqui à frente para poder fazer aquela cerimônia. E quando vem com essa visão, seja o homem, seja a mulher, com essa visão que a cerimônia é o casamento, quando começa a viver e começa a ver que a situação é muito além daquela cerimônia, às vezes, pensa diferente em relação ao casamento, porque valorizou mais uma cerimônia de uma hora e meia do que uma vida a dois, até que a morte o separe. Outros ainda se casam para ver se vai dar certo. É o que tem sido comum. Ah, vou casar. Se não der certo, a gente separa. É a visão do que seja eterna enquanto dure. Parece que é até frase de música e mundana até. Que seja eterna enquanto dure. E vai nessa visão. Ah, a gente se ama hoje. Se amanhã não se amar mais, separa. Como se o amor é que segurasse o casamento. Pelo contrário. É a promessa feita no casamento que segura o amor. Porque vocês vão ter que trabalhar para que o amor seja produtivo dia após dia. Muito bem. Mas, obviamente, por todas essas coisas, e talvez poderíamos listar até mais coisas, nós podemos ver o grande número de divórcios, nós podemos ver o crescimento do que é chamado a união estável, que não é tão estável assim. Podemos ver também a ascensão da união homoafetiva, podemos ver que essas coisas estão sendo cada vez mais normais, como se fosse algo natural. Mas não é. Pessoas vivendo diante daquela filosofia, o que importa é a minha felicidade. Eu quero ser feliz. O que importa é eu ser feliz. E aí parece aquela propaganda de supermercado, né? O que faz você feliz? Você feliz, o que faz? Você te faz o que te faz feliz. O que faz você feliz? Você que faz. Mentira. E se você está andando dentro dessa perspectiva, mude agora. O casamento realmente é feito para que sejamos felizes, mas para que você faça o seu cônjuge feliz. E assim você vai se sentir feliz, por ver seu cônjuge feliz. Amados, o divórcio, a união estável, a união homoafetiva, tudo isso são coisas contrárias à palavra do Senhor. O que a palavra de Deus nos ensina é que Deus instituiu o casamento. O casamento foi algo que nasceu no coração de Deus, para a alegria e a satisfação da mulher e do homem. E principalmente para a glorificação do próprio Deus. Por isso o casamento, ele deve ser valorizado, ele deve ser honrado. Quando nós vamos lá em Hebreus capítulo 13, verso 4, o versículo começa da seguinte maneira. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio. O leito, bem como o leito sem mácula. O Senhor criou homem e mulher a sua imagem e semelhança, refletindo a sua glória nos dois. No domínio da criação, na geração de filhos, no relacionamento íntimo de amor e de companheirismo. Se você virar a página da sua Bíblia aí, talvez alguns nem precisam, dependendo de como está o formato. Verso 27, 28 diz assim, do capítulo 1. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O casamento, amados, é o símbolo do mandato social que Deus deu ao homem. E é por causa disso que, observando aqui a narrativa, o contexto desse texto que nós lemos, nós podemos observar que no capítulo 1, antes desses versículos, nós bem sabemos, já lemos algumas vezes, vemos o relato de toda a criação. E uma coisa nos chama a atenção. O que nos chama a atenção? O que nos chama a atenção é que, depois de cada dia, onde havia ali as criações, dia após dia, quando acabava de fazer ali, quando acabava o dia, e aí a palavra do Senhor nos traz uma frase impactante. E viu Deus que isso era bom. Primeiro dia. E viu Deus que isso era bom. Segundo dia. E viu Deus que isso era bom. Terceiro dia. E assim foi. Constantemente. Mas esse relato de Gênesis 1, ele é um relato geral. Ele não tem muito detalhe. Ele não tem, assim, uma... algo minucioso, um relato minucioso do que como tudo aconteceu. Mas, quando chegamos no capítulo 2, no início, logo do capítulo 2, nós podemos ver um histórico mais minucioso, mais detalhado no que diz respeito à formação, tanto do homem quanto da mulher. E é dentro deste relato mais pormenorizado que nós encontramos algo estranho, até onde nós lemos tudo o que nós vimos aqui e falamos. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Tendo a criação perfeita de Deus, agora parece alguma coisa incompleta. E isso faz a frase mudar de, e viu Deus que isso era bom, para não é bom. Verso 18, vai justamente falar isso. Disse mais o Senhor Deus, não é bom. Mas o que não é bom? O que não é bom é que o homem está só. Isso mostra a importância da figura do casamento diante do plano perfeito de Deus. É por causa disso que eu gostaria de elencar algumas lições importantes a respeito do casamento. Essa instituição divina e é tão importante, tanto para a vida social, quanto também para a vida espiritual do ser humano, do homem e da mulher. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, está justamente nessa primeira frase, ou na segunda frase, obviamente, do versículo, onde diz não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. O homem foi criado para ser um ser relacional. O homem foi criado para viver em sociedade, em relacionamento com outros. Não significa dizer que o casamento é a única forma do homem se relacionar com outras pessoas. Obviamente, não é. Nós temos as nossas amizades, temos outros parentescos, mas o casamento é algo diferente de todo tipo de relacionamento que você possa ter. Seja com seu colega de trabalho, seja com seu colega de faculdade, seja com seus demais familiares, até mesmo com os filhos. O casamento é algo totalmente diferente. Deus assim o fez. Embora a Escritura nos fale sobre pessoas que foram capacitadas para viver diante de uma vida celibatária, a Escritura não ordena a abstenção do casamento. Pelo contrário, ela incentiva. Isso faz parte do mandato do Senhor. Quando nós lemos aqui no versículo 27, 28, Ele diz multiplicai-vos, enchei a terra. Isso aqui é via casamento. É por meio do casamento que o Senhor está instituindo isso, essa ordem. É por meio do casamento. Então, ele incentiva. As pessoas que se dedicavam ao templo, as pessoas que se dedicavam ao trabalho do Senhor, até mesmo como sumo sacerdote, eram pessoas que se casavam. As pessoas que faziam votos de consagração, como nas ideadas, seja mulher, seja homem, se casavam. As pessoas não se abstinham do casamento porque trabalhavam na obra do Senhor. Obviamente, havia, como eu falei, havia algumas pessoas que assim faziam e eram capacitadas para isso. Mas não era uma ordem, não era um mandamento. Olha, você não vai casar porque você vai trabalhar na obra do Senhor. Não é uma ordem específica. Até mesmo os apóstolos. Pelo menos a parte de Pedro, nós sabemos que tinha esposa. Os outros, nós não temos relato nenhum. Possivelmente, alguns deles tinham. Amados, até mesmo porque o trabalho na obra do Senhor, independente do que você faz, é necessário termos alguém que possamos compartilhar, termos aquela cumplicidade para que um, ajudando o outro, possamos seguir em frente rumo ao nosso alvo. O casamento também é para isso. Mas, depois dessa situação que o Senhor falou, não é bom que o homem esteja só, Ele faz com que o homem perceba que a sua solidão não era boa também. E é por isso que o Senhor, quando a gente continua nos versículos posteriores ao verso 18, vamos ver que o Senhor vem e traz todos os animais, ou pelo menos os mais comuns, para Adão dar nome. E, à medida que passava o animal e o seu pai, ele dando nome, creio eu que o coração de Adão ficava assim, não é igual a mim. Esse aqui também não é igual a mim. Esse aqui também não é igual a mim. Está faltando alguma coisa. O Senhor fez com que Adão percebesse essa necessidade de alguém também semelhante a ele. E, à medida que Adão foi fazendo isso, foi dando nome aos animais, ele foi percebendo essa necessidade. A Escritura, meus amados, mostra que ter um cônjuge é algo divino. Quando nós vamos lá em Provérbios, capítulo 18, verso 22, diz assim o texto, quem acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. O contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. Quem acha, no caso dos homens ou das mulheres, quem acha o esposo, acha o bem e também alcançou a benevolência do Senhor. O contrário que eu digo não é o contrário colocando o homem no lugar da mulher também. E, depois, Provérbios 19, verso 14, vai dizer, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Isso é herança do Senhor. Casamento, amados, é benevolência do Senhor. Casamento, amados, é obra do Senhor, é obra divina para mim e para a sua vida. E foi por isso que Deus fez para Adão uma mulher que lhe fosse auxiliadora e idônea. Deus foi benevolente com Adão e providenciou a ele alguém semelhante a ele, que ele pudesse se relacionar de maneira perfeita. Assim como os outros animais tinham o seu par perfeito, agora Adão também teria a sua companheira perfeita. E essa providência, amados, se baseia, segundo Bruce Waltz, no próprio relacionamento de Deus, porque Deus é um ser relacional. Deus, o nosso Deus, é um Deus relacional. E com a base no seu próprio relacionamento na trindade e também com a criação, ele também criou alguém semelhante para Adão. É muito triste quando nós vemos alguns jovens desprezando o casamento, até mesmo por conta de situações recentes. ficam com medo por causa do número excessivo de divórcios, às vezes até divórcios traumáticos dentro da própria família. E ficam com medo disso. Casar para quê? Para daqui a pouco separar? Ou alguns, por causa desse crescimento exagerado e nocivo do feminicídio, e começam a ficar com medo, principalmente as mulheres, obviamente, onde a situação é mais complicada, a questão do feminicídio. Mas, e também por causa da libertinagem sexual, não vou falar liberdade, mas libertinagem sexual, que eu não preciso do casamento para ter um relacionamento íntimo sexual com uma parceira ou com um parceiro. Isso vem crescendo e muitos jovens têm caído nessas armadilhas. Isso é triste demais. Não conseguem compreender, e nós precisamos abrir os olhos de que há um caminho para que o casamento seja feliz, seja duradouro, seja perfeito. Não perfeito por causa de nós, mas perfeito por causa de Cristo. E esse caminho é o casar-se no Senhor. Casar-se no Senhor. Este é o caminho. Não é bom que o homem esteja só. Mas, o texto continua com uma outra frase, dizendo, far-lhe-ei uma auxiliadora. Este é o nosso segundo ponto. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Poderia ser uma frase comum, como tantas outras, se nós não fizéssemos uma análise mais detalhada. Porque, quando nós olhamos pela ótica de Deus, o que Ele está dizendo nesta frase, ela fala muito mais do que podemos observar à primeira vista. A palavra auxiliadora indica, primeiro, que, antes mesmo da queda, o homem tinha a prioridade governamental do lar. O homem foi instituído como líder do lar, antes mesmo da queda. Muitas vezes nós observamos aquela situação das maldições que são ditas ali no capítulo 3, depois da queda do homem, principalmente aquela parte que fala assim, olha, o teu marido vai te governar, e aí achamos que ali passou a ser a liderança masculina. Não, a liderança masculina já está antes da queda. Tanto é que a palavra auxiliadora traz essa visão de que o homem era o líder, antes mesmo da queda. Só que, obviamente, essa liderança era exercida com amor, com carinho, com companheirismo, de maneira realmente perfeita. Mas nós vemos também a diversidade entre ambos. O homem não possui todas as habilidades e nem a mulher, o que faz com que os dois sejam dependentes um do outro. Homens e mulheres têm características diferentes, com certeza. E também têm semelhanças. Uma frase que a gente ouve muitas vezes, ah, homem é tudo igual. Mas, quando a gente vai ver pelo contexto feminino, muitas vezes as mulheres também são muito iguais em muitas coisas também. Mas, ah, obviamente, o universo masculino, o universo feminino são coisas que muitas vezes são realmente diferentes, percepções diferentes. Em certa ocasião, eu lecionava para o departamento infantil, na parte dos juniores, entre 10 e 11 anos, 9 a 11 anos, e foi feita uma reunião em que os professores, eu era o único professor, professor, as outras eram professoras, e nós fomos fazer um trabalho para o dia da criança. E eu lembro que foi uma coisa fantástica ver aquelas irmãs vendo cada detalhe da situação. Olha, vai ter a fitinha da cor vermelha, amarela e azul, e vai ter um rodízio. A criança vai estar na historinha, depois ela vai para o brinquedo, depois ela vai para o lanche, e a que está no lanche vai para a historinha, a que está na historinha vai para o brinquedo, a que está no brinquedo vai para o lanche, e aquela situação, e vamos comprar picolé, e vamos fazer o cachorro quente, e vamos fazer... Vamos agora, depois de ver todos os detalhes, vamos terminar a reunião. Eu falo assim, não, está faltando uma coisa. Para quantas crianças estão esperando fazer isso? Homem, às vezes, é mais objetivo, mulher é mais detalhista. Percepções diferentes das coisas. Imagina fazer um monte de coisa e não saber para quantas crianças fazer. Como organizar uma situação assim? São detalhes, são percepções diferentes, sentimentos diferentes. Com certeza, homens e mulheres têm sentimentos diferentes. Tenho certeza que, quando saiu aquele filme Titanic, muitas mulheres, quando o Jack está ali congelado, descendo o oceano abaixo, choraram. E, quando eu vi aquele filme pela primeira vez, e não me deu vontade de ver a segunda, com certeza, quando o Jack está ali descendo o oceano abaixo, eu também chorei. Chorei de alegria, porque o filme estava acabando. Graças a Deus. Amados, nós temos esses sentimentos diferentes, temos formas físicas diferentes, graças a Deus. É por isso que o casamento, ou a união homossexual, ela é totalmente contrária às Escrituras, porque o homem foi feito para a mulher, e a mulher foi feita para o homem. As formas físicas do homem e da mulher foram feitas justamente para que também fossem complementares. A Confissão de Fé de Westminster nos diz sobre a questão do matrimônio, dizendo, o matrimônio foi ordenado para o auxílio mútuo de marido e mulher. Toda essa diversidade entre homem e mulher, seja nas percepções, sentimentos, forma física, ou qualquer outra característica, é para que um auxilie o outro. Um auxiliando o outro. E essa diversidade caminhando para uma unidade perfeita. Mas há uma terceira situação nessa frase, faliei uma auxiliadora. É essa dependência mútua que indica que não há uma superioridade ou inferioridade de nenhuma das partes. Pelo contrário, há uma completude de ambas as partes. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4. Observe que esse texto ele mostra que não há, na relação do casamento, superioridade ou inferioridade de nenhuma das partes. 1 Coríntios 7, verso 4. Leia comigo, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Quando lê essa primeira frase, talvez as mulheres já fiquem assim. Mas aí logo vem a segunda e fala assim, opa, isso aqui é bom. Não há essa superioridade ou inferioridade, amados. O que existe são missões diferentes. O que existe é que cada um deve contribuir para que a missão do outro seja de maneira cumprida, perfeita. Quando tivemos aqui o café nordestino, nós falamos, baseado no capítulo 5, a partir do verso 22 de Efésios, e falamos sobre essa questão da missão do homem e a missão da mulher. Não vamos entrar em muitos detalhes, porque como o mês todinho vamos trabalhar com isso, possivelmente vamos ouvir mensagens relacionadas a essa questão. Mas vemos ali que há uma missão para o homem, que é liderar a sua casa e liderar ela como Cristo liderou a igreja, amando-a. e a mulher também se submetendo ao marido em obediência ao Senhor. Como se submete ao Senhor, como nós nos submetemos ao Senhor. Há missões diferentes. E a submissão, obviamente, amados, não é algo de se tornar escrava. Já falamos isso e temos falado isso, eu tenho certeza que muitas mulheres aqui já ouviram isso, algumas já entenderam, outras talvez nem tanto, mas é ter uma missão sob outra missão. E se a mulher não for bem-sucedida na sua missão, a missão do marido vai ficar deficiente. Se o marido não exercer a sua missão de maneira perfeita, conforme Deus requer, a missão da mulher vai ficar deficiente. Quando o homem deixa de cumprir o seu papel, ele deixa de obedecer ao Senhor. Quando a mulher deixa de cumprir o seu papel, ela deixa de obedecer ao Senhor. Em terceiro lugar, uma terceira frase que nós vemos aqui. Não é bom que o homem esteja só. Farliei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa palavra significa igual, adequado. Tanto o homem quanto a mulher são iguais como portadores da imagem divina. Tanto o homem como a mulher, aos dois foram dados os mandatos, seja o social, o cultural e o espiritual. Os três, a ambos, foi ordenado a dominar a terra, a sujeitar a terra, a crescer e a multiplicar. A ordem foi para os dois. Ambos pecaram e se tornaram carentes da glória de Deus, da graça de Deus. Por quê? Porque a missão de um foi falha com a missão do outro. Adão não liderou sua mulher como deveria. Não pegou aquela serpente quando ela estava enchendo o ouvido de Eva e jogou ela para longe. Eu ia falar que não deu uma bicuda naquela serpente, mas tudo bem. Eva não deixou, não fez com que, fala assim, aqui, está me enchendo o ouvido, você não vai falar nada, não? Não auxiliou o seu marido e por causa disso, os dois pecaram? Os dois pecaram. essa completa igualdade é vista também em toda escritura. Quem acha que a Bíblia é machista ainda não entendeu as escrituras sagradas. Quem acha que a Bíblia tem tendência masculina de fato não tem lido as escrituras com auxílio da ótica do Espírito Santo. o que existe, como já falei, são missões diferentes e por causa disso não é uma questão de capacidade, mas é uma questão de obediência. Deus fez homem e mulher para cumprir o seu papel e nós podemos ver isso por todas as escrituras. Homens e mulheres servindo ao Senhor de maneira igual. Tanto um quanto o outro podiam se achegar diante de Deus em oração. nós vemos isso. Ana se chegou diante de Deus pedindo seu filho Samuel. Tantas outras mulheres se chegaram diante de Deus em oração. Eram mulheres de oração no Velho e Novo Testamento. Ambos, ambos, seja um homem, seja uma mulher, podiam se chegar diante de Deus também para participar do sacrifício. Podemos ver lá em Levítico algumas situações em que a mulher também se chegava para apresentar o seu sacrifício. Os dois podiam fazer votos. O voto de Nazireado, que a gente às vezes foca na questão masculina, principalmente por causa de sanção, também era um voto que a mulher podia fazer. Os dois tinham responsabilidade, e ainda têm, responsabilidade igual na criação dos seus filhos e o mesmo respeito deles. O mandamento com promessa não é honra o teu pai para que te vá bem, não, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai e a tua mãe. O respeito é para os dois. Assim como a responsabilidade é para os dois, o respeito é requerido dos filhos para os dois. Ambos, tanto a mulher quanto o homem, podiam e ainda podem servir à igreja de Deus. Às vezes nós focamos em alguns textos e achamos que aquilo ali está sendo, eu não vou entrar nos pormenores da situação, que não é o foco aqui, mas muitas vezes a gente fala assim, mas Paulo, ele fala lá que não permita que a mulher ensine, mas o mesmo Paulo é quem indica a irmã Febe à igreja dos romanos. O mesmo Paulo é aquele que trabalha junto com Áquila e Priscila e na ordem ali dos nomes ainda aparece o nome de Priscila antes. É o mesmo Paulo que dá um conselho a duas irmãs, Evódia e Sintiq, a igreja dos filipenses, porque eram mulheres importantes na obra do Senhor. Então, quando a gente vê uma situação dessa, a gente tem que entender então aquele texto dentro do seu contexto. Amados, os dois podem servir a igreja, obviamente, dentro da sua missão. Nós temos uma irmã, muito, vou usar essa palavra, famosa, lá no Espírito Santo e também na região leste de Minas, Vera Nisse é o nome dela, e ela dá muitas palestras em acampamentos, retiros, encontros de casais, e uma coisa me chamou a atenção quando ela falou assim, eu vou às igrejas, as igrejas me convidam, eu vou dar as palestras e tudo mais, mas eu vou sob a ordem do meu marido, sob a ordem no sentido do consentimento. Se ele fala assim, não, esse final de semana não vamos não, não faça compromisso no final de semana não, que nós vamos fazer outra coisa, ela simplesmente liga para o pastor da igreja e fala assim, não dá para eu ir, meu marido tem outros planos, então eu vou com ele. Ela se mostrou submissa diante daquilo que ela entende pelas escrituras. Foi assim com Débora, a gente olha Débora como a líder ali do povo, lá em Juízes, mas esquecemos que a primeira coisa que mostra é esposa de Lapidote, ela não vai e guerreia, ela vai lá até Barac e fala com ele para ele guerrear, ela dá o conselho, ela não toma à frente da situação, ainda que fosse uma líder dentro daquilo que o Senhor chamou para fazer dentro, no meio do povo, para abençoar o povo, ela não toma as redes da situação porque ela entende o que Deus tem para a vida dela, entende a sua missão, mas serviu ao Senhor. Dizem que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. É uma frase que a gente ouve direto aí porque o pescoço vira para lá e para cá a cabeça, mas eu falo com vocês que a Bíblia fala que é muito mais do que isso, até mesmo porque para eu virar o pescoço, gerar o pescoço, a cabeça em cima do pescoço, preciso da cabeça. O comando vem daqui, da cabeça. Então, essa frase, até mesmo para falar como se fosse uma coisa de domínio da mulher para o homem, também não serve. O que a Bíblia fala é que a mulher é a glória do homem. E isso significa, conforme Warren Isby fala, que se o homem é a cabeça, a mulher é a coroa que o enobrece. Precisa ver essa completude, precisa ver essa compreensão. A mulher é coigual ao homem e ela precisa exercer a sua missão para que o homem seja feliz na sua missão. O homem precisa exercer a sua missão para que a mulher seja feliz na sua missão de servir ao Senhor. além de tudo isso que nós falamos, concluindo aqui, amados, o casamento, além de social, ele também é algo espiritual. Porque quando o homem pecou, o casamento foi atingido assim como todas as áreas da vida. Tanto é assim que há uma, logo depois do pecado, uma série de acusações. O homem acusando a mulher, a mulher acusando a serpente. E aí, a partir daí, a liderança masculina começa a ser deturpada pelo pecado e aquela liderança que era amorosa, que era de companheirismo, em muitos casos, passa a ser uma liderança autoritária. mas a submissão da mulher também foi atingida. E, a partir do pecado, a mulher começa a ser acentuadamente em submissa. E, a partir daí, o casamento começa a ter alguns distúrbios que não agradam ao Senhor. A junção perfeita das virtudes que o Senhor criou um para o outro, agora começa a dar lugar uma coisa que hoje é chamada de incompatibilidade de gênios. A guerra dos egos, não a guerra dos sexos, mas a guerra dos egos, para saber quem é que tem mais domínio. E aí, começam as piadinhas também, não é? Aí, começam aquelas piadinhas, a minha mulher se abaixa para falar comigo, me procurando debaixo da cama. E aí, não, o homem é o cabeça, mas não o homem é o cabeça para liderar com amor, mas falando com arrogância. Começam os disforços, os adultérios, as bigamias, poligamias, como nós vemos depois, logo em seguida, na própria genealogia da parte de Caim, Lameque tomando duas esposas. e era necessário que houvesse uma intervenção divina para a restauração dessa instituição tão importante. E ela veio com Jesus Cristo. Em Jesus, a visão do casamento, a visão de Deus para o casamento é restaurada. Ainda que o casamento não seja algo exclusivo para o cristão, nós sabemos muito bem disso, mas somente no Senhor. O casamento pode fazer o homem e a mulher desfrutar da felicidade, dos prazeres próprios do casamento, ainda que existam problemas por causa da nossa situação, por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas em Cristo, a liderança masculina é restaurada, a obediência feminina é restaurada. A missão do homem e da mulher se torna prazerosa de novo, porque a mulher se sente amada e por causa disso, ela sabe que seu marido vai tomar as decisões melhores para a sua casa porque ele teme ao Senhor. O homem vai fazer de tudo para agradar a sua mulher porque ele sabe que a sua missão é servi-la em amor, dando até mesmo se for necessário a vida por ela. em Cristo essa felicidade ela se torna possível, na realidade ela não se torna possível, ela é evidente, ela é certeza ainda que haja problemas, não por causa de Cristo obviamente, mas por causa de nós. O casamento é uma das das analogias mais usadas na Bíblia relacionado a Cristo e a igreja onde Cristo, o noivo, é o padrão para o marido que deve servir a sua esposa amando-a ainda que haja imperfeições, ainda que haja rebeldia, ainda que haja alguma insubmissão. e a esposa deve ser obediente ao marido como a igreja é obediente a Cristo. Claro que no caso de Cristo ele é perfeito. Eu como marido, o seu marido, minha irmã, não é. Ele é imperfeito, é teimoso, de seis meses você tem que lembrar ele que ele tem que trocar a lâmpada, que queimou, já tem uns três anos, isso acontece. Mas as mulheres precisam também exercer a sua submissão servindo ao Senhor através do serviço ao seu marido. E assim, meus amados irmãos, nós podemos ver algumas aplicações práticas não somente nessa questão social mas principalmente na visão espiritual. Porque assim como o homem e a mulher que se casam, se tornam uma só carne. Assim também nós, igreja do Senhor, noiva do Cordeiro. Quando somos regenerados pela ação do Espírito Santo aplicando a redenção alcançada por Cristo na cruz do Calvário, no nosso coração, nos tornamos um só com o amado das nossas almas. Em segundo lugar, precisamos entender que o Senhor separou um povo e o santificou como a noiva do Senhor. Não que nós o completamos porque ele é perfeito, mas nós somos chamados para auxiliá-lo no anúncio da graça e do amor que este noivo perfeito demonstrou e demonstra para conosco todos os dias. e nós como noiva do Cordeiro precisamos anunciar como a verdadeira auxiliadora. Nesse caso, eu não tenho problema nenhum em usar a pessoa feminina só nesse caso. Em terceiro lugar, Cristo chama a sua igreja não somente para servi-lo, mas ele a chama para reinar com ele. Por enquanto, estamos sendo preparados. Por enquanto, estamos sendo preparados para nos tornarmos a companheira idônea do Senhor, mas já tendo a certeza de que somos co-herdeiros com ele, para reinar com ele. Essas são as verdades, amados, sociais e espirituais na visão do casamento. você, marido, você, esposa, ame o seu cônjuge, honre o seu cônjuge, sirva o Senhor dentro do seu lar. Faça isso. Como eu falei também naquele café nordestino, e eu falo novamente aqui, até mesmo quando nós olhamos pela questão da visão dos filhos e queremos às vezes transferir o amor, que às vezes temos um para o outro enquanto não temos filho para os filhos, não faça isso, porque a relação é totalmente diferente. Não é com o seu filho que você tem uma só carne, é com o seu cônjuge. e se você ama o seu filho, então faça isso, demonstre o amor pelo seu filho amando a sua esposa, amando o seu marido. é a maior amostra, é a maior demonstração de amor. É justamente tendo um casamento segundo a ordem do nosso Deus, como ele assim instituiu, restaurado por Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Deus querido, na tua presença nos colocamos, ó Pai, em oração, porque somos dependentes de ti. E sem ti, ó Pai, nada podemos fazer. Senti o Deus como marido e eu não posso, Deus, exercer a liderança que o Senhor requer de mim. Sem o Senhor, a minha esposa também não cumpre a missão que o Senhor ordenou a ela para me auxiliar. E assim, Deus, é com todos os casais aqui. E é por isso que clamamos ao Senhor. Nós, servos do Senhor, igreja amada do Senhor, noiva do Senhor, que estamos sendo, Pai, santificadas em ti. Estamos sendo santificados dia após dia para nos apresentar diante do Senhor como uma noiva, como esposa que não tem ruca, que não tem mácula, irrepreensível. Só assim podemos fazer, cumprindo e obedecendo a ordem do Senhor. Mas só fazemos isso se o Senhor assim, ó Pai, nos fazer compreender as escrituras e obedecê-las. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a vida de cada casal aqui nessa noite. Abençoe a vida daqueles que estão, ó Deus, pensando no casamento, já se programando para o casamento. Abençoe, ó Deus, aqueles que ainda estão crescendo, que ainda não é o pensamento deles, mas que se assim for da tua vontade, se o Senhor não aprovera o Senhor voltar antes e que eles cheguem ao casamento, que eles possam fazer isso no Senhor. Tendo a visão de que só no Senhor o casamento é verdadeiramente feliz. Apesar de nós, mas pela misericórdia do Senhor. Ó Deus querido, é por isso que clamamos a Ti. Abençoe-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, eu gostaria de convidar aqui os nossos irmãos presbíteros e diáconos para nos auxiliar. Obrigada.